Olá, eu sou a Virgiane Ciola do Portal e Web TV, o Fato Maringá. Hoje eu estou aqui para falar de política, porque de política nós tratamos todos os dias o nosso portal. Hoje o meu convidado é o vice-prefeito do município de Sarandim, José Vladimir Garbujo. Então, nós temos ele como convidado e vamos saber um pouco das atualidades do município de Sarandim e dos seus projetos para 2022. Seja bem-vindo, Garbujo. Olá, muito obrigado pela oportunidade. Garbujo, em 2018 o senhor disputou a vaga como deputado federal pelo Partido Verde, agora o senhor está nos republicanos e vai continuar essa disputa como deputado federal. Essa é a sua intenção na política? É, diante da conjuntura, em conversa com o nosso grupo político aqui em Sarandim, foi solicitado se eu teria interesse em estar disputando novamente agora as eleições para deputado federal. Então, eu coloquei meu nome aí como pré-candidato para poder participar e, se for aprovado nas convenções, que acontecerá agora no meio do ano, nós iremos disputar novamente essa eleição. E essa experiência, o senhor está no segundo ano de mandato como vice-prefeito no município de Sarandim, de não despertou o senhor no interesse como prefeito no município trabalhar mais na área administrativa? Olha, nós estamos exercendo agora, pelo segundo ano, como vice-prefeito, a gente tem aprendido bastante com o prefeito Walter Vopato, ele tem nos ensinado bastante a poder ver os problemas da cidade, e nós temos, lógico, também essa pretensão. Mas, num primeiro momento, em razão do pleito agora, houve essa necessidade de Sarandim estar entrando no cenário político. Até hoje, nós nunca tivemos um deputado federal da nossa cidade. E o que acontece? Muitas vezes, os problemas da cidade, o deputado federal acaba não vindo. A gente corre atrás, às vezes eles mandam recursos, mas o problema maior da cidade, a gente não encontra uma representatividade, como tivemos problemas recentemente com o fechamento da avenida, da rodovia, as passagens que ligam a cidade de um lado ao outro. E, diante desse quadro, a gente resolveu realmente colocar o nome, como pré-candidato, para disputar, para poder estar representando. Lógico que o deputado federal, ele atua pelo Brasil todo, mas a gente acaba trazendo recursos para a cidade de origem, para as cidades do entorno, e isso é importante. A Sarandim, hoje, é uma cidade com mais de 120 mil habitantes. E nós precisamos, sim, hoje, de um representante aqui para poder ajudar a melhorar a condição do próprio município. E o prefeito que o senhor trabalha, que é Walter Valpato, vem desenvolvendo um trabalho de transformação no município, vem fazendo obras que, muitas vezes, não é reconhecida, trazendo saneamento básico, infraestrutura e dignidade para a população de Sarandim. Como que o senhor define esses dois anos de experiência junto ao lado do prefeito Walter Valpato? Geralmente, um prefeito que é reeleito, ele, às vezes, acaba relaxando. E em Sarandim é diferente. Por isso que Sarandim está construindo uma nova história. E qual história que é? Nós estamos, hoje, com mais de 60% de rede de esgoto na cidade. O prefeito havia pego aqui a cidade com 8% de esgoto apenas. E, hoje, a cidade já está com mais de 60%. Já tem recursos depositados até 85%. Já fizemos um empréstimo na ordem de 15 milhões para fazer 100% de esgoto na cidade de Sarandim. Hoje, nós estamos asfaltando o último bairro da cidade. Então, assim, são obras de infraestrutura que visam melhorar a condição da cidade. E o importante do prefeito Walter Valpato, também, da nossa administração, é a seriedade, é a honestidade, é a transparência. Sarandim, em 2018, foi escolhido a primeira cidade no sul do país, em transparência, a sétima no Brasil. E, agora, no final do ano passado, nós fomos eleitos a primeira cidade no Brasil em saúde fiscal. Um município com o menor número de endividamento da cidade. E veja que a gente tem... No final do ano, compramos mais de 22 veículos para a cidade, cinco ônibus. Então, assim, o investimento está acontecendo, mas a gente faz de uma forma séria, sem endividar a cidade. Então, é um trabalho que realmente acontece agora e serve de exemplo para o Brasil inteiro. E todas as cidades, a capital, Curitiba, o governador, os deputados estaduais, já começam a ter uma outra visão de Sarandim. Todo o dinheiro que é utilizado aqui na cidade é utilizado com transparência, com honestidade. E aí, o deputado fica contente de poder ajudar o município, porque sabe que a gente investe muito bem. Certo, o senhor falou da saúde econômica do município, mas e a saúde da população de Sarandim? Porque a gente não pode esquecer que a gente ainda está numa pandemia. Sarandim também sofreu alguns problemas de falta de leito, né? Agora, voltando ao pico novamente, a pandemia. Como o município está enfrentando essa situação? O município colocou alguns pontos para vacinação, além das UBSs. Nós estamos fazendo vacinação no ginásio de esporte. Todos os dias, em torno de mil pessoas são vacinadas entre a primeira dose, segunda e a dose de reforço. Além disso, nós estamos levando para o SEMI e hoje mudamos para a UBS da Jardim Aurora a vacinação até às 20 horas da noite. Então, assim, dando condições para que as pessoas possam estar sendo realmente vacinadas, porque esse era o nosso medo. Enquanto não chegasse a vacina, os casos aumentavam. Montamos no SEMI hoje, durante o dia, o atendimento para as pessoas que pretendem fazer o exame, o teste de COVID, a pessoa sai dali já com receita, com o seu atestado, então, devidamente, com o tratamento em andamento. Então, o município tem se preocupado, sim. Além disso, nós temos feito, na cidade de Sarandi, desde o ano passado, um atendimento no setor de consultas especializadas. Além do tratamento básico, que é dado nos postinhos, nós também estamos fazendo no SEMI em torno de 2 mil consultas especializadas todo mês. Então, é um investimento, realmente, na área da saúde. A gente sabe que, com a pandemia, muitas sequelas estão ficando, e a gente tem investido, sim, nessa área. Começamos agora, já, os procedimentos para a contratação de mais médicos. Hoje, nós estamos com 12 equipes de médicos da família, e até o final desse ano, a nossa ideia é chegar a 20 equipes médicos da família. Fora a aquisição de veículos, e parcerias que a gente tem feito com as diversidades, para realmente poder dar um atendimento melhor na área da saúde. É o que a população tem pedido, e a gente tem trabalhado nessa área. E a população tem respondido de modo inteligente aos decretos, às fiscalizações que tiveram durante os períodos altos de pico da pandemia no município de Sarandir, que, às vezes, a gente só escuta notícia crítica do município. Mas não é assim. A gente, eu, pelo menos, que acompanho todos os dias, a gente recebe notícias do município. A prefeitura, o município, vem fazendo um trabalho com muita atenção aí para a população, né, vice-presidente? Nós, da prefeitura, nós temos trabalhado conscientizando a população. Os decretos estão ainda determinando o uso de máscara, distanciamento, uso do álcool gel 70, e está sendo feita essa cobrança. A população, graças a Deus, a nossa população não tem se demonstrado tão alheia a essas condições. Lógico que, em alguns setores, em alguns lugares, acaba aí, principalmente, as pessoas que acabam indo para algumas festas, baladas, acabam extrapolando. Mas, dentro do normal, graças a Deus, Sarandir tem respeitado, e a gente vai acompanhando com os órgãos competentes, dependendo do agravamento, se precisar, tomaremos novamente as medidas. Nós não gostaríamos. Por isso que a gente pede para a população que, realmente, tome esses cuidados. A gente sabe que, agora, houve essa grande leva, em decorrência, principalmente, dessas viagens, festas de final de ano, e dizem que esse aumento ainda vai até o mês de fevereiro e março. Então, a gente precisa se cuidar mesmo. Com certeza. Então, vamos mudar um pouquinho de assunto. Esse mês de janeiro, o senhor esteve em Curitiba, no Palácio do Iguaçu, visitou secretários, o governador. Tem novos projetos para o município de Sarandir, para 2022? Tem. Nós estamos quase finalizando, já, o projeto das duas passarelas que vai interligar a cidade, ali na região da Avenida Rio de Janeiro, com a Maringá, na Avenida Brasil. Então, são duas obras de mais de 25 milhões que o governo do Estado disponibilizou para a gente. os projetos já estão com o DR para as últimas correções, e acreditamos que, ainda em fevereiro, deveremos entregar esse projeto para o governador, para que ele possa já fazer a licitação. Outra obra que está também, projeto pronto, só aguardando o governo do Estado fazer também a licitação, é o asfalto que nós vamos levar do distrito de Veracruz, do 115, até o distrito do Vale Azul, lá no bairro França. Então, serão quase 5 quilômetros de asfalto, ligando a zona rural, fazendo com que as pessoas que moram ali, naquela região do Vale Azul, Eco Gardec, em todos aqueles loteamentos ali, eles possam também vir para Sarantim pelo asfalto. Outra obra que está em fase também já de liberação de recurso para a licitação, é a construção do prédio da prefeitura, do Paço Municipal. Sarandim hoje conta com praticamente quase todos os imóveis das secretarias são alugadas, a não ser o prédio ali da prefeitura que a gente quer do município, mas a grande maioria são alugados. Nós gastamos em torno de 100 mil reais por mês de aluguel. Vamos construir um prédio de 6 mil metros quadrados, são quatro pavimentos de 1.500 metros, para a gente atender todas as secretarias no mesmo local. Essa obra também já está disponibilizado um empréstimo de 15 milhões, o município vai gastar mais 15 milhões de recursos próprios, então nós queremos todas essas obras devem se iniciar ainda, se Deus quiser, no primeiro semestre de 2022. Então tem bastante projeto para 2022. Com certeza. Eu gostaria de deixar de mensagem aí para a população de Sarandim, para este ano que está começando, e para este ano que é um ano desafiador aí também, porque vão ter eleições, a política vai ser o prato principal. Com certeza. A gente pede para a população que ela realmente dê, continue dando esse voto de confiança. Sarandim saiu à frente aí com relação à aplicação do reajuste para os servidores, foram mais de 16,5% de aumento, enquanto algumas cidades daí do Paraná aplicaram 3%, nós aplicamos 16,52%. É o reconhecimento que o servidor público merece realmente ter seu salário recuperado, né, a sua perca inflacionária. passamos à frente, então, de alguns municípios fazendo isso aí, estamos trabalhando, agora em março vamos inaugurar o prédio da Águas e Sarandim também. Então, sim, são muitas obras. E o que a gente pede? Que realmente a população acompanhe, é feito com transparência, com honestidade, o imposto que cada um dos nossos munícipes está pagando, está se revertendo em serviço e obras para o município, que vai beneficiar a população. Então, continue acreditando na gente, continue fazendo pagamento dos seus impostos e tome os devidos cuidados. Nós ainda estamos num período complicado, ainda dessa pandemia, buscando realmente cuidar da população para que não venham a pegar novamente esse vírus e tratar as sequelas deixadas. A gente pede que a população tenha essa consciência, nos ajude aí a fiscalizar, inclusive, distanciamento, uso de máscara, se tiver alguma situação, tem pelo telefone 153, pode fazer denúncia, e desejar para as pessoas um excelente 2022, que realmente o Espírito Santo possa nos conduzir aí, fazer uma boa administração e escolher de uma forma correta os nossos representantes, aqueles que estarão cuidando do nosso Estado, do nosso país, que realmente possam ser pessoas que lutem por um Brasil melhor, um Paraná melhor. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? Não, seria isso, agradecer realmente vocês pela oportunidade e dizer que a gente está à disposição aqui para conversar com a população, meu gabinete, nessa gestão, o vice-prefeito tem seu gabinete na prefeitura, o vice-prefeito atende as pessoas, o prefeito Walter Valpato permite que a gente participe de reuniões em Brasília, em Curitiba, para que ele possa também executar o seu trabalho. Então, dizer que está nas portas abertas da prefeitura, se precisar conversar com o vice-prefeito, é só chegar lá e falar com a secretária. Muito obrigada e sucesso. E nós vamos continuar acompanhando o trabalho dessa administração do prefeito Walter Valpato e toda a sua equipe, e amanhã a gente volta para falar de política novamente. O nosso convidado de quarta-feira é o presidente da Amusep, Fernando Brambila. Muito obrigada e até a próxima, Garbojo. Até a próxima. Muito obrigado a vocês.